Você tá falando na brincadeira e tal, e deixando claro que é na brincadeira. Às vezes a gente tem, realmente. Às vezes a gente vê que é brincadeira, mas às vezes... Às vezes faz sentido. Mas é bom escutar um eu te amo. Exato. Às vezes é bom se sentir amada, né? É bom, amiga. A gente gosta de ser amada, apesar de toda... É porque a gente já tem os famosos ráteres, né? A gente tem os famosos ráteres. Vocês ráteres, vocês acham que a gente não vê os hate no Twitter? A gente vê, né, meninas? Gente, a gente percebe que você tá irritado quando o Twitch chamando a gente de sem graça tem 10 mil likes. Exato. E assim, se vocês pensam que atingem a gente... Eu acho que você acha que isso é engraçado? Ninguém ri de vocês, vocês nem têm amigos, porra! Porra, bicha! Primeiramente, você tá no Twitter. Ah, gente, agora eu vou falar... Eu não vou nem... Eu não vou dar moral, não. Eu falo mesmo. E não é pra cortar, não, Herbert. Você pode deixar. Você sobra o verbo de coisa. Mas é... Ai, que ódio! Mas é isso, né, menina? Eu acho... O que que a gente ia falar que a gente não me lembra? Os ráteres? Os ráteres. Olha, eu... Não, teve uma... Não, deixa eu falar agora. Teve um que eu vi, que a menina falou assim... Tomara que ela seja muito infeliz, que ela sofra muito, que ela seja filha da puta do caralho, pra... Pra ela ver que ela tava errada. Gente... Mas toma no cu! Você nem me conhece! O que que você quer que eu sofra? Tá ridícula? E não, amiga, aí outra. Beijosa. Amiga, aí outra. O que que ela falou? Que tomara que você sofra, seja infeliz. Não vai seguir, pra eu ver que eu tô errada. E olha só, ela sendo certa, feita e não... Emponderada. Emponderada. E você o que, amor? Você está o que? Projetando nela as coisas que você é. A gente falando, vamos dar bola pra quem tem a gente aqui. Mas pra alguém te desejar tanto mal, gente, as pessoas têm que estar com muita espécie. Desculpa, eu não desejo. Desculpa. Eu posso até ter ranço de alguém da internet, mas eu não fico desejando mal dessa pessoa. Eu quero que ela se foda. Eu quero que ela... Traumazinho. Eu acho que quanto mais a pessoa... Deixa que ela flop. É. Não, é importante. Não, mas então, girls. Lá. Afeta muito vocês? Eu confesso que eu tenho a minha vida bem resolvida. E maior parte do tempo eu sou feliz e não me afeta. Mas quando eu tô no dia ruim, às vezes afeta um comentáriozinho. Entendi. E vocês, girls? Qual que afeta pra eu fazer? Pra mim, pra mim, afeta... Olha, eu me sinto bem forte em relação a isso, assim. Em relação a hate e tal. Porque eu trabalho isso há muito tempo. O nome do vídeo vai ser Respondendo Haters com F. Respondendo Haters. Tá igual, né? Com F. Haters do Programa vai ser esse o nome. Vocês querem fazer mesmo? Ou não? Podia ser o nome Haters do Programa. É, Haters do Programa. Eu acho que eu tenho uma visão muito certa de que a vida é minha. E eu faço o que eu quiser. Girl! E eu vivo da forma que eu quiser. Caralho. Independente da galera falar que... Ai, porque ela é isso, porque ela é aquilo. E você que não sou nada. No final das contas, no final das contas, não vai mudar nada. Se eu quiser chupar uma piroca, eu vou chupar. Se eu quiser chupar um servinho, eu vou chupar. E o cu? E o cuzinho também. Ai, que caos. Eu fico meio triste, porque eu não quero que as pessoas pensem desse jeito, mas também se pensam. O que eu posso fazer? Sim. Porque não há nada que você fale que vai mudar o pensamento. Exato. Porque essa pessoa, amiga, é só uma invejosa. É. Mãe, tipo... E só falam de quem tá no topo. Mãe... Se nós estivéssemos flopados, ninguém ia falar. Enquanto as pessoas estão embaixo. Não, e outra. E outra? Por quê? E outra. Essas pessoas projetam... Eu falo muito projeta, né? Pode falar. Mas projeta também. Essas pessoas projetam a visão de vida delas e as coisas que estão acontecendo ao redor delas, a mentalidade na gente, sendo que cada um é cada um. Eu tenho uma maneira diferente de viver, a Sofia tem uma maneira diferente de viver, a Duda tem uma maneira diferente de viver, porque a gente tem história diferente. E o povo... Você tem uma história diferente. E o povo quer gozar. Exato. Porra de reflexão, a gente quer gozar. No dia que eu fui meio que cancelada um pouco no Twitter... Meio não, amiga. Você foi num... Três topes. Brincadeira, amiga. Aí eu fui lá falar no meu... Na minha comunidade do Instagram. Falei, gente... De me defender. Gente, eu tô sendo cancelada no Twitter, mas eu sou apenas uma pessoa que quero gozar. Você falou isso mesmo? Eu falei assim, gente, eu só tenho fogo no cu, eu só quero perder minha vida e tal, não sei o quê. Aí... Sim. E você é adulta, não vejo problema nisso. Você tá usando esses anos. Gente, eu tenho 24 anos, entendeu? Eu dou pra quem eu quiser, eu deixo quem eu quiser, É, eu fico com o que eu quiser. E se a pessoa quiser também, obviamente. Desculpa, gente, vocês às vezes levam uma vida muito a sério. Vamos gozar. Vamos gozar. Por favor. Vamos gozar. As pessoas acham um beijo muito sério. Gente, é tudo muito profundo.